Por existir há mais tempo e por controlar, digamos, objetos mais controláveis, eu diria que a audiometria tem o seu grau de fiabilidade e provavelmente não vai evoluir muito mais de onde até chegou. Com relação a oferir audiências na web, é mais recente, é um ambiente mais complexo, mas chegará ou tem já, digamos assim, coisas que você pode olhar e essa metrificação faz sentido. Mas vou dar uma mesma, nem a audiometria das TVs e rádios conseguiram e nem eu vejo acontecer na web, que é você depois transformar essa quantidade em qualidade. Eu posso ter realmente um post exibido um milhão de vezes e ninguém deu nenhuma atenção para ele. Eu posso exibir exatamente para aquelas pessoas que eu acho que são as pessoas que querem aquilo e elas não gostarem do que está lá publicado. Isso é, eu acho muito curioso, eu tive uma reunião há pouco tempo, ano passado, onde estava um cliente, estava, digamos, eu e a agência criativa, e do outro lado estava uma agência de meios. A gente estava discutindo justamente estratégia de web. E teve um momento da conversa que eu vi, sim, tipo, é impressionante, né? Passaram-se décadas e, de repente, estou tendo uma conversa muito parecida com a que eu teria na década de 80, em que estamos aqui, de um lado, dizer é importante que a comunicação seja curta para estar muitas vezes, e eu estou dizendo que esse cara é melhor, que ela seja um pouco mais longa e menos vezes. Eu estou atrás de atenção e profundidade, vocês estão atrás de audiência e horizontalidade, né? Isso não era discussão já da televisão na década de 80, na década de 70, era essa discussão. Vamos passar x vezes e é um spot de 5 segundos, ou passar menos vezes e é um spot de 30 segundos, né? Com 30 eu posso contar uma história, com 5 eu não posso contar uma história. Basicamente é isso. Então, vamos para a web, estamos no mesmo lugar. No mesmo lugar e há fanáticos de uma coisa e há fanáticos de outra. Eu não era fanático naquela altura, mas também não aceito esse fanatismo de que a performance é tudo e temos que dar muito para atacar as pessoas, para elas prestarem atenção. Não, elas vão prestar atenção no que elas quiserem. E aí, ou eu acredito nisso e eu tenho, digamos, algo para oferecer, e eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou então eu não acredito nisso e posso fechar as portas e fazer qualquer outra coisa. Eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, e eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, e eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer, ou eu acho que eu tenho algo para oferecer.